O ministro Humberto Martins assumiu a presidência do STJ no dia 27 de agosto, com a promessa de uma gestão transparente e próxima do cidadão. Que atenda os clamores da sociedade brasileira por uma justiça sempre presente e atuante na defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Acredito que, para ter pleno êxito em minha missão e o engrandecimento do STJ, devo fazer uma gestão participativa. E o ministro não se referia apenas aos magistrados, mas a todos. Entre as medidas para colocar em prática o conceito de gestão participativa, criou o programa Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania. É a primeira vez que uma iniciativa como essa é realizada no STJ. Os atendimentos serão agendados pela ouvidoria do tribunal e, para participar, a pessoa interessada deve enviar uma solicitação por e-mail com até 72 horas de antecedência e aguardar a confirmação. A ideia é que 18 pessoas comuns, como eu ou você, falem com o presidente. Os encontros devem durar cerca de 10 minutos. Quando vai ser possível, fazer reclamações, sugestões e até mesmo denúncias diretamente ao presidente do STJ. A iniciativa é exclusiva para o cidadão. Não vale para magistrados, membros do Ministério Público, Defensoria, Advocacia, lideranças partidárias e pessoas públicas em geral. Essas pessoas já fazem parte da agenda institucional e de rotina do ministro Humberto Martins. Até o fim do ano, três datas foram marcadas para o encontro com o presidente. 28 de outubro, 30 de novembro e 14 de dezembro, sempre de 8h30 às 11h30 da manhã. As audiências públicas vão seguir todas as medidas de segurança definidas pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ para a prevenção da Covid-19. O nosso encontro Fale com o Presidente é a oportunidade que tem a sociedade brasileira de falar com o presidente de forma espontânea e presencial. Juntos, iremos trabalhar para um Brasil mais livre, de mais oportunidade e de igualdade para todos. De mãos dadas, magistratura e cidadania. O cidadão é o verdadeiro proprietário do poder. Música